A grosso modo, o que seria? Depois, olhando aqui pelos cálculos, a gente tem que enxergar melhor se você tem lá um arame então, um arame reto então, isso aqui é o que a gente vai falar que teria curvatura zero vamos dizer assim à medida que você dobra o arame a curvatura dele deixa de ser zero mas tem uma maneira geométrica e diferencial de você poder medir isso a gente quer poder medir efetivamente então, o que é curvatura de uma curva? esse K aqui, eu vou indicar a curvatura da curva como eu estou sempre falando a minha curva aqui não deixa confusão então, esse K aqui é a curvatura de alfa esse curvatura de alfa é justamente o tamanho do alfa de duas linhas geometricamente a curvatura ela está te dando a taxa de variação do vetor tangente se a gente pensa em derivada derivada não é taxa de variação? só que aqui eu tenho a derivada da derivada só que a derivada é o vetor tangente então, se eu vou derivar de novo estou derivando o vetor tangente então, eu estou querendo encontrar a taxa de variação do vetor tangente lembrando que isso aqui é feito para perto daquele ponto que eu vou calcular a curvatura porque todos os conceitos aqui são de derivadas derivada é um conceito local derivada é um conceito local a derivada que a gente está falando aqui é o derivado calculado em termos de limite então, é o que está acontecendo só perto do ponto e não no todo então, se eu faço isso se o meu vetor tangente unitário normal unitário é esse aí é uma continha que é relativamente fácil que é só a gente lembrar algumas coisas do que é o que a gente chama de produto escalar então quando eu tenho alfa linha de T produto escalar com alfa linha de T isso aqui é 1 então, se eu derivar isso então vai dar 2 alfa linha de T alfa 2 linha de T igual a 0 é é é claro que essas contas aqui a gente está querendo excluir os casos também aonde o meu alfa 2 linha seria o vetor 1 né se não isso aqui sempre daria 0 também em determinado ponto eu vejo aqui isso é produto escalar se você tem dois vetores não duros o produto escalar dá 0 então, porque na verdade eles são coronais fazem um número de 90 se esse aqui é o vetor tangente então, porque faz um número de 90 tangente anormal então esse esse aqui seria a linha normal se não seria unitário né então se a gente faz isso por essa expressão da normal a gente consegue calcular de certa forma quem seria o nosso a nossa curvatura da curva a gente tem uma outra expressão para ela se o meu alfa 2 linha e o meu m eles estão na mesma direção então são vetores múltiplos e o múltiplo é justamente esse número que é uma função do meu varial então o número k de s então eu posso tentar calcular a curvatura assim também lembrando tudo o que eu estou fazendo para quanto o tamanho do vetor tangente é 1 ae para que quando o vetor tem a gente tem tamanho 1 e se eu não tiver tamanho 1 lembrando né as pontes que eu fiz aqui para trás que eu mostrei você pode pegar uma curva e tentar fazer com os vetores para a gente tome tamanho 1 e aí a gente tem que ficar calculando aquela função inversa para o comprimento de arco nem sempre é viável então será que não teria um jeito mais direto de em vez de você fazer isso você calcular direto a curvatura de uma curva aonde esse vetor tangente não tem tamanho 1 por essa expressão para a gente fazer as pontas mas essa expressão não é o nosso objetivo aqui mas que existe uma fórmula existe e o mais interessante é que a curvatura independe do parâmetro ou seja você tem uma curva o traço dela é alvo eu reparametrizei ela ela virou uma d quando eu faço esse tipo de reparametrização esses pontos aqui que são associados pela função comprimento de arco eles vão ter a curva nesse ponto tem a mesma curvatura isso não afeta essa é uma propriedade geométrica que ajuda algo que você pode ficar mexendo ali o parâmetro e que o ponto ele não vai mudar a sua curvatura então a gente tem vetor tangente a gente tem vetor normal da curva só que eu estou pensando agora em uma curva no espaço aquele primeiro exemplo que eu dei foi a minha função aventorial tt0 uma curva que é aquele pedacinho assim aquilo é uma curva boa esse princípio a gente pode fazer todas as contas que a gente está fazendo aqui naquele caso lá aquela curva ela vai ter vetor binormal vetor 1 o que seria vetor binormal? se eu tenho t e eu tenho m faz produto vetorial então se eu tenho t e se eu tenho m os dois já fazem um ângulo de 90 com certeza meu produto vetorial vai ser um vetor que vai fazer um ângulo de 90 com ângulos t e m então isso é um quadro interessante e aí a gente tem o que a gente chama de triégua de freio se a gente pensar em uma curva no espaço aqui os desenhos estão no plano mas daqui a pouco eu vou mostrar umas figurinhas ali de algebra que a gente enxerga as coisas melhor dá pra brincar lá eu tenho o meu t eu tenho o meu m isso forma um ângulo de 90 esse vetor bin ele forma um ângulo de 90 com m e também com t essa curva aqui estaria no espaço então seria algo parecido com aquilo que a gente aprende a regra da mão direita então a gente tem algo pelo menos assim e interessante é que pra cada ponto isso aqui muda então a gente vai passeando em cima da nossa curva então conforme a trajetória da curva vai se descrevendo esses vetores vão mudando aí a gente pensa assim pra que esse triégua de freio? pra cada ponto eu tenho que fica girando a mão pra cada ponto eu vou ter uma termo de vetores aí diferentes o mais interessante é que esse triégua de freio é mais fácil a gente consegue tirar propriedades bastante interessantes aí da curva apesar de parecer algo difícil pra cada ponto você vai ter algo que está sempre mudando bem, esse triégua de freio então aqui tem o meu bi aqui tem o meu tangente o meu normal o meu bi normal quando a gente estuda esses três quando aparecem esses três a gente consegue tirar uma outra propriedade da curva que é o que a gente chama de torção da curva torção da curva aí agora seria um pouco diferente porque se você tem um arame assim poderia vir e entortar ele mas eu também poderia pegar ele à medida que eu torço ele assim eu posso torcer ele assim também isso vai dar uma certa torção então a curva ela pode estar torcendo assim e pode estar se retorcendo também do jeito que você quiser então vai aparecer uma coisa nova que a gente chama de torção e dá pra gente calcular a torção isso isso que eu falei através do N e do B de algumas propriedades geométricas como a minha curva lá os vetores tangentes são sempre unitários sempre o meu T o meu N o meu B vão ser unitários também vetores unitários vetores de tamanho 1 e se eu vier e calcular a B' tamanho do meu B' isso vai medir a taxa de variação do plano osculador o nome é feio mas geometricamente a gente consegue entender plano osculador é o seguinte se a gente tem o T e tem o N eles fazem um ângulo de 90 então tem um plano que passa por isso o T e tem o N esse plano que eu chamo de plano osculador então o meu B' a variação ele vai medir justamente vai me ajudar a medir o que? a variação desse plano porque ele tem a ver com aquele trietro a partir da outra equação da 8 a gente sabe que o B é T então a gente deriva essa expressão então fica B' igual a T' N mais T N' só que aí a gente tem algum eu tenho um fato interessante passar o meu T' o meu N ele é justamente o meu T' então o meu próprio vetorial deles é o vetor 2 então esse zero aqui é o vetor 2 tá? então esse termo que desaparece só sobra o último o que a gente obtém? é que esse vetor B' ele vai ser paralelo a N só que paralelo é múltiplo e esse múltiplo é um número mas isso aí depende do ponto então esse número na verdade é uma função que depende de S que é o parâmetro essa função é a torção tá? eu posso calcular a minha torção eu posso tentar calcular ela assim eu acho o T, o N, o B depois eu calculo B' calculo o N e vejo que função que vai manter essa expressão nova aqui como verdadeira tá? é então eu já adiantei né? a torção é justamente esse número aqui TAL ó que a gente pode calcular ele desse jeito só que tudo que foi feito aqui é pra curva que tem o vetor também em tamanho 1 se não tiver assim como pra curvatura a gente pode fazer com a torção também existe uma expressão não é mais complicado aqui fazer não é mais complicado de a gente precisar de mais tempo aqui pra provar ela tá? mas ela existe tá? então não tem como a gente fazer isso então em alguns casos é muito mais fácil em vez de deixar o vetor tangente de tamanho 1 a gente já pegar a cruz original e já trabalha com essa expressão e aqui semelhante curvatura de torção ela não muda também com a avaliação de parâmetro ok? tá então o que a gente tem aqui a gente tem sabe o que é uma curva curvatura torção e pra gente estudar uma curva interessante é que basta saber equações de Frenet então se você tem as equações de Frenet simplesmente um conjunto de equações a gente consegue descobrir exatamente de que curva você está falando tá? equações de Frenet então lembrando a gente tem o vetor TNB que é o que a gente chama de triedo de Frenet tá?